Pochete de gordura na barriga? Nunca mais! Se você deseja ter um abdômen plano e uma cintura fininha, a única maneira de conseguir fazer isso é trabalhando os músculos dessa região com exercícios que ativem o ganho de massa muscular magra, junto com a queima de gordura abdominal. Mas não é assim da noite pro dia que se consegue isso. Após 7 dias desse super treino de 30 minutos, você vai ficar chocada com a quantidade de centímetros que vão diminuir na sua barriga. Apenas faça esse treino por 7 dias consecutivos, tome pelo menos 2 litros de água todos os dias e veja a mágica acontecer. Os resultados da primeira semana são rápidos e surpreendentes. Mas, caso você queira continuar perdendo gordura abdominal e corporal, continue fazendo esse mesmo treino pela segunda, terceira e até a quarta semana. Lembre-se de se hidratar muito bem todos os dias e procure ajustar a sua dieta, fruta, consumindo mais proteínas e diminuindo os açúcares e carboidratos. Ah, muito importante! Corte os refrigerantes e sucos de fruta com exceção da limonada, ok? Faça agora esse super treino em tempo real conosco e depois que finalizar aqui, vá correndo e pegue uma fita métrica, tire as suas medidas abdominais, e tire fotos de antes e depois para registrar sua evolução. E aí? Vambora! Vista sua roupa de treino e let's go! E aí? Vista sua roupa de treino e let's go! Vista sua roupa de treino e let's go! Vista sua roupa de treino e let's go! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí